Conde do Forró Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um dia Se passam E você não liga Mais Acho que você Já não me ama mais Como antes E Não sei se ligo Já ando Com o coração Partido De tanto sofrer De tanto Lembrar Do nosso amor E isso Dá No peito Quando Quando aparece Aqui Nunca existo Tento dizer Não mais isso Não consigo Te Um É só você Chamar Que eu vou Lembro Lembro Você Na casa Dos grandes vacinos Dos meus pais Quando Quando eles saiam Eu já te ligava Pra me amar Tem pouco tempo Minha roupa Já estava Estava De lado Em 15 minutos Eu já estava Presa A você E Isso Dói No peito Quando Aparece Aqui Não Existo Tento dizer Não mais isso Eu Consigo Te Um É só você Chamar Que Eu vou Te abraçar E te beijar Loucamente Como Se fosse a primeira Vez Na gente Te amo Ainda Te amo Amor 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 Eu te amo Amor Contigo do forró Malvernando os corações Meu amor